O primeiro-ministro começou hoje uma visita de três dias à Ilha do Fogo e começou pelas obras do Centro Histórico, asfaltagem de duas vias da cidade de São Filipe e as obras da cadeia civil do Fogo. Ulisses Rui Silva mostrou-se satisfeito com o ritmo de trabalho e mostrou abertura em conjunto com a Câmara Municipal de São Filipe para procurar financiamentos e conseguir a aprovação para algumas alterações ao projeto de requalificação da cidade. As obras de requalificação do Centro Histórico de São Filipe foram lançadas em julho de 2020. 66 mil contos para 40 mil metros quadrados. Após uma fase de testes e de provisão de materiais, as obras arrancaram efetivamente nas ruas. Ulisses Rui Silva esteve em Bila Baixo para ver o avanço dos trabalhos. Uma das sugestões da Câmara Municipal passa pela colocação de asfalto nas vias circundantes. Isso vai permitir que possamos ter maior aceleração da execução da obra e fazer a compatibilização que eu creio que é possível entre a preservação do Centro Histórico e mantê-lo com qualidade de calçamento com calçada e termos asfalto nas vias circundantes. Proposta essa que, entretanto, tem dois obstáculos. O primeiro é o parecer desfavorável do Instituto do Património Cultural e a questão financeira. Entretanto, o chefe do governo está aberto a encontrar soluções. Vamos encontrar uma solução já na próxima semana para essas duas situações. A questão da compatibilização do trabalho que tem que ser feito com a preservação do Centro Histórico e a questão da parte diferencial do financiamento. Vamos encontrar uma solução. Ulisses Correia e Silva, acompanhado pela Ministra das Infraestruturas, visitou também as obras de asfaltagem da via que liga Valdos Cavaleiros à cidade, passando por duas outras estradas cujo valor ronda 170 mil contos. As valetas praticamente já estão concluídas. Começou-se a colocação de pavês nos passeios. A asfaltagem deverá acontecer em março próximo. Eunice Silva, Ministra das Infraestruturas, assegurou que recebeu a proposta da Câmara na sequência dos protestos de alguns munícipes, mas há um senão. Acordamos com a Câmara que, juntamente com o empreiteiro, deveria reanalisar o projeto tentando acatar os pedidos das famílias que são abrangidas, portanto das casas por onde passa a estrada, porque nós estamos a implementar um projeto, um projeto acertado, acordado com a Câmara anterior e com o IPC. Se esta Câmara tem introduções a fazer, nós estamos abertos a essas introduções, mas a nossa condição é que não nos venham pedir mais dinheiro porque estamos condicionados. O Edil Luís Silva está confiante que com a abertura demonstrada pelo chefe do governo se encontrará uma solução adequada e que satisfaça os foguenses. Uma solução mista, uma solução que enquadra a valorização do centro histórico e a preservação da identidade patrimonial de São Felipe, mas que também perspetiva o futuro. Ulisses Correia e Silva e Comitiva visitaram igualmente as obras de requalificação e ampliação da cadeia civil de São Felipe, estimada em cerca de 85 mil contos.